Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui eu vou dar uma notícia rapidinha para quem gosta de Genshin Impact, mas assim, não é novidade se você seguir eles no Twitter ou no Instagram, mas vamos falar a respeito do que eles postaram. Quero mostrar aqui para vocês por quê? Eu não sei se vocês já viram, se vocês gostam de acompanhar, mas sempre antes das novas atualizações que o Diogo vai ter, eles fazem uma live em chinês e uma live em inglês para anunciar todas as novidades do que vai ter na atualização. E já tivemos, né, da nossa próxima atualização já teve, inclusive, deve estar entrando, inclusive, hoje, no dia 7. É, no dia 7, hoje, no caso, já tá entrando na atualização e funcionando. Mas por que que eu tô falando disso? A gente já sabe tudo que vai ter, e aí chegou os caras aqui no joguinho aqui, né, na conta deles das redes sociais, e eles começaram a postar uns personagens novos, inclusive que alguns já sabemos que iriam sair uma hora ou outra, e aí a pessoa não. Na verdade, a gente ficava pensando assim, nossa, mas por que que eles estão postando isso e... Sendo que a gente já sabe o que vai ter de atualização, e eles não falaram em live nem nada, né? Eles não falaram em live nem nada do tipo sobre esses personagens, mas vamos falar rapidamente sobre eles. Então, ó, eles postaram aqui essa personagem... Ah, eu vou falar o nome tudo errado, gente, porque é japonês, eu não sei cada hora qual que é a inspiração, eu acho que nesse caso agora é japonês, japonês. E aí tem a Mujina, Mujina Ninja, que vai ser um animo, mas um... Será que é um catalisador? O que que é? Catalyst... Ahn... Aqui nessa parte não diz, mas eles devem ter descrito já. Ahn... Aqui... É, não fala. Mas deve ser, provável. Muito provavelmente. Então tem aqui essa nova personagem que a gente vai ver... Não de imediato, mas em breve, a gente vai ver, que é a Mujina Ninja. Juntaria que ela é uma 4 estrelas. Aí a famosa Ayaka, que todo mundo tá muito louco esperando ela desde quando lançou o jogo, mas ela vai vir só agora. E também... Esse, de fato, está vindo agora, agora mesmo, que é o Kazuha. Que é a Anima também. No caso, a Ayaka é... Cryo... Cryo... E... E tem... E tem essa aqui, que é a... Yoimiya. Yoimiya. Que vai ser uma Pyro, né? No caso aqui vai ser Arqueira. O Kazuha a gente já... Já sabe o que vai ter no jogo, mas ele é Animo também. Que nem a outra que vai sair lá em cima, que é essa aqui. Bom, enfim, tá. Tem todos esses personagens aqui. Por que eu quero falar rapidamente deles? Porque a gente sabe que de todos esses que eles mostraram, só o Kazuha, que tá saindo na atualização de agora. E eles nunca fizeram isso de postar outros personagens que não estivessem na atualização, né? Nunca falaram a respeito disso. Mas por que que eu acho que eles postaram dessa vez? E ainda no dia que... Que a gente vai começar com a atualização nova, sendo que não é esses personagens aqui que a gente vai... Vai ver. Que só um deles, inclusive, vai estar no jogo. Eu acho que é pela seguinte razão. Primeiro... Primeiro e sinceramente, deve ser a maior razão de todas. A gente sabe que tá tendo vazamento do jogo, que é natural. Todos os jogos têm vazamento de informação. Ainda mais se eles são jogos online, porque aí vai lá quando tem atualização. As pessoas que entendem mais do assunto vão olhar o que tá dentro da versão do jogo e descobrem lá nos códigos várias coisas, várias informações. Então, primeira coisa que deve ter acontecido. Já deve ter nessa atualização algumas coisas no código e eles estão lançando esses personagens já no Twitter ou no Insta mesmo, pras pessoas saberem que vai ter. Porque aí, o que que acontece? Aí, quem faz vazamento de informação não ganha dinheiro com esse tipo de coisa. Porque eles já estão lançando antes dos outros. Então, por mais que esses personagens venham aparecendo daqui três, quatro meses só, que é muito tempo, na verdade, muito tempo pela frente ainda, quem faz vazamento de informação não vai ganhar aquele dinheiro que eles estavam ganhando em cima, que nem tava acontecendo. que virou uma polêmica, nem sei se vocês sabem, eles começaram a dar strike em todo mundo no YouTube que falava de vazamento. Todo mundo mesmo, assim, mas não tô falando só de chinês, chinês, americano, brasileiro, todo mundo que falava de vazamento estava dando strike. E teve youtuber que perdeu conta de anos, porque, enfim, tava falando de vazamento de informação. Esse caso aqui não é vazamento de informação, então, tô falando que já é oficial, não tem problema algum. Mas, então, uma das razões que eles devem estar fazendo é isso, já vai ter coisa no código. Eles já estão lançando antes porque eles estão toda hora reclamando desses vazamentos, porque eles vão perder dinheiro, que não sei o quê, porque os caras têm um jogo de gacha e os caras estão ganhando um dinheiro absurdo. E, querendo ou não, as informações do... 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 de vazamento acabam prejudicando a empresa. Prejudicando a empresa extremamente bilionária, né? Ai, meu Deus. E, então, pra pelo menos o dinheiro meio que os outros não ganharam dinheiro com as informações deles, eu acho que eles já jogaram aí, assim, pra quebrar as pernas um pouco de quem faz vazamento de informação. Que, sinceramente, eu acho legal eles fazerem isso, porque todo mundo sempre olha os códigos, independente de qual jogo for. Independente de qual jogo for. Jogo online que tem atualização, o pessoal sempre tá lá olhando que quer saber o que vai ter, o que vai vir no futuro, não sei o quê, e tá lá lá. Então, fala logo mesmo, tipo, algumas coisas, né, pra... pros fãs saberem. Fala mesmo, porque... Não é legal também os fãs ficarem só em expectativa. Ai, será que vai vir? Será que não vai vir? Não sei o quê. Então, tipo, dá um pouco mais aí de informação e isso é legal. Outro ponto do porquê que eles podem estar divulgando esses personagens é porque a gente sabe que tem uma atualização pra vim que é Inazuma. Eles mesmos já falaram, né, no... Então, uns quatro meses aí que eles já estão mostrando imagens durante as lives sobre a... Sobre a Inazuma, que é o novo mapa que tá todo mundo esperando, porque não tem mais mapa novo no jogo, então Inazuma vai ser, tipo, em teoria, uma atualização grande que o jogo vai ter e que tem alguns personagens como a Yaka, que muita gente quer. Então, isso deve ser um outro ponto do porquê eles estão já jogando alguns personagens. porque tem essa atualização que tá todo mundo esperando. Mas, assim, tem muita gente no jogo do Minchin que já meio, digamos, zerou, já fez tudo o que tinha pra fazer. Então, deve ter jogador que deve estar indo embora, ou que fez uma pausa, assim... É natural o jogo. Se você não tem coisas novas no jogo, as pessoas param de jogar e vão jogar outra coisa. É natural. Então, meio que eu acho que eles estão tentando dar essa hypada aí, porque eles sabem que todo mundo quer Inazuma. E aí, eles já estão jogando umas atualizações, que nem nas lives estavam jogando imagens de algumas cenas dos mapas, pra galera ficar hypada aí, e já ficar, vai ter, vai ter, vai ter. E aí, se tiver jogador que eles perderam, eles vão... Provavelmente muitos deles vão voltar. Porque é que quem gosta de Genshin, eu me arrisco a dizer a maior esmagadora que gosta de jogar Genshin, gosta de Genshin por causa do bem da experiência que teve quando descobriu o jogo, que é a exploração, descobriu as skills e os talents de cada personagem. A história principal é extremamente legal, é muito divertida. Então assim, essa parte que todo mundo gostou mais, quem começou a jogar em outubro, que foi lá a data de lançamento oficial do jogo, chegou em dezembro e já tinha feito tudo. E assim, tô falando de quem é uma pessoa assim, paciente, que não joga apressado. Então aí, em dezembro já deve ter acabado. Aí, se eu não me engano, em janeiro teve uma atualização nova, que era de... de mapa que era... Gente, esqueci que era Jorgen Spine, Jorgen Spine. Mas assim, ela é uma atualização pequena, então ela durou um pouco, mas era tipo... Enfim, era uma atualização legal, mas era pequena, comparando com o que a gente já estava vendo do jogo quando começou a jogar. Então, desde fevereiro, nós não temos absolutamente nada de fato novo no jogo. novo mesmo, assim, de exploração, de história principal. Muito pouco que apareceu, foi muito picadinho e... O que a gente realmente gostou do jogo foi lá no começo, em outubro, teve um pouquinho em janeiro e só. Então, é uma atualização aí que... É importante de Inazuma, né? Porque vai trazer conteúdo novo, então provavelmente vai trazer jogadores novos, personagens novos que um monte de gente vai querer e... Tipo, a Yekka, todo mundo já quer atender esse começo dos leaks, né? Mas ela nunca apareceu. E, consequentemente, muito dinheiro, porque o jogo é gacha. Enfim, eu queria comentar essas notícias com vocês, porque eu achei muito legal eles terem publicado, ou isso dos novos personagens. Eu acho que é isso aí. É um misto de vamos tentar errar pra Inazuma, porque tá vindo, agosto, setembro, então deve chegar. A gente não tava esperando isso, mas provavelmente vai chegar nesse período. E... Ah, é importante, eles não falaram que Inazuma está chegando. De tipo, ah, Inazuma vai vir no mês, tal, tararau, como eles sempre eles dão as datas, as coisas. Não estão falando isso. Mas, já que eles estavam divulgando nas lives as fotos, e agora tem esses dos personagens que a gente sabe que é de Inazuma, então... Inazuma tá vindo, com certeza. Com certeza. Deve ser a próxima atualização sem cessa, que entrou hoje, que é do dia 7 de junho. A próxima, eu ponho a fé que é, porque se não fosse, eles não estariam postando esses personagens. Não teria porquê. Não teria porquê mesmo. Ainda mais da Yaku, todo mundo quer. Todo mundo quer. E é isso aí, então. Essas são as novidades de agora. Promissórias, muito legais. E... Vamos ficar aqui depois, acompanhando mais notícias e coisas que forem mais interessantes aqui pra aparecer. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, dá um joinha. Se inscreve aqui no canal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí